Juru Pai, anotando aí, Juru Tá certo Me dão um pacote ali de bolacha ali Dê uma cerveja logo Você gosta de cerveja, começa logo a fazer cerveja Tá anotando, Juru Se você é um papudinho, você não gosta de beber mesmo É claro Começa logo a fazer cerveja Me dê aquela cheira ali, Juru Me dê uns três aqui a logo Aqui? É, tô Rapaz, mola de hoje, sempre desculpa Eu tô com medo Tem um biletinho ali, ó O que? Vou botar na sopa Ô, ô, isso aí é creme bilete, Juru Mas já fica botando queixa aí Dá queijo pequeno, dê dois Ah, deixa queixo, Juru Me dá um sabãozinho, né? Pra lavar roupa Pra lavar roupa, Juru Ei, que foi que ovo? Que mal não apareceu por aqui ainda hoje, Juru Eu dou, eu dou graças a Deus, ele não vindo Não é não, uma cebola daquela Mas não presta não É doido, tá lembrando, né? Aquele sonho é pra negócio Hein? Aquele sonho é pra negócio Levanta tudo aí, né? Dizendo que eu tô vendo, você quer comprar até a casa, hein? Majuru Só se eu falar dessa cebola, chegou ele agora Rapaz, você adivinha qual foi a recebola? E aí, doutor E aí, bai? Falou dessa coisa, o Rui já chegou Chegou daqui? Ela tá nazando a pessoa dela É isso, amor Esse homem é doido, é? Por que eu sou doido? Isso é doido, é? Por que? Deixa de ser burro, homem Ei, Juru, mas ainda tem gente desse tipo, né? Tá viajando esse doido, ah E aí, o dia é pra mim de presta não, mano Meu dia estragou mesmo Ele chega assim, endoidando desse calçudo Não, não, é porque as coisas dele é tudo vencido É o que? É tudo vencido, hein? Olha, eu tô dizendo, ó Quando a pessoa bota a coisa... Ei, Juru, não, não, não Negócio de homem não, Juru Tudo vencido, né? O que é que eu tô fazendo? Juru tá tudo vencido aí, rapaz Maura, você é o homem Não, é porque a gente tem que ser verdadeiro Você vai te matar lá do que é isso? Você conhece demais Tudo vencido Tudo vencido aqui em Vila Buda e de Luba Oi, escuta, escuta Você não conhece demais, né? Ó, você vai comprar lá em Mandel, homem Mais barato, né? Mais barato, as coisas prestam É indiz, é indiz as coisas Não é um vagabundo Tá entendendo? Vai comprar lá É muito interessante Além de você viver as minhas custas Ainda pode ter defeito em que é meu, né? Se não, porque não presta Você quer... Olha, nunca mais venha comer aqui em casa Tá bom, me deixa a luz sem beija Caça um cara pra você comer Maura, mas não era vencida, Maura Hã? Mas não era vencida Mas eu bebo ver a cerveja vencida Sim, é? Comprado e o comer comprado também Não, eu quero engarrafa Eu quero lata não A lata mais vencida ainda Dez anos atrás É, não? As garrafas que é boa Que não é muito menos vencida É Deu dão também Deu dão também Meu amigo, me dão também aí Por quê? Você não ia comer mais Ei, meu amigo Quer se baixar não? Quer vender não? Você tá acabando com a minha bodega Acabando não Isso aqui Tá acabando com a minha bodega É só eu que aguento tomar essas coisas vencidas Não, você aguenta Sendo de igreja você come até veneno Sendo de igreja Eu vou guardar Eu não quero conversar nem com você Ai, mas ele aí é seu cliente Eu quero essa porqueta de cliente Ai, ai, ai Eu vou deixar os dois aí, sabe? Você me respeita aí, viu? Você não é coroa Ei, você compra esse covencinho daquele Não compra aqui não Eu não quero, eu quero esse cliente com você Vai para lá, soca a bosta Fica aí com seus covencinhos também Ei